E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, hoje traz aqui galera mais um vídeo para o canal, mais um vídeo do que? Mais um vídeo aqui de anime training simulator, até uma bugada lá, mas hoje galera é um assunto um pouquinho importante Com essa nova atualização que veio aqui nos últimos dias surgiram algumas dúvidas, principalmente sobre o evento de natal, sobre as reencarnações, sobre as espadas Então eu quero fazer um vídeo aqui que vai ser um pouco mais explicativo, tá? Eu acho que a maioria de vocês teve muitas dúvidas, não foi mais sobre as espadas, nem sobre os doces, porque isso tudo eu matei na live que eu fiz, tá? Na live e no vídeo que eu fiz para vocês, ok? Mas a maior dúvida que tem aqui, vale a pena reencarnar aqui no anime training? Bom, se você quer saber sobre essa resposta, te convido a se inscrever aqui no canal, deixar o like nesse vídeo Se você ainda não for inscrito, cara, sério, se inscreve, tem vídeo todo dia aqui nesse canal, uma da tarde, não vai perder, beleza? Não vai querer perder, e obviamente, quando surgir alguma coisa mais importante aqui, a gente vai chegar até postar dois vídeos por dia, tá? Mas enfim gente, vamos seguir aqui, porque a gente posta vídeo de anime training todo dia aqui no canal, jogo belíssimo Se você quer ficar informado, esse aqui é o canal Sérgio, tá? Eu reencarnei apenas uma vez, que foi o tempo que eu consegui reencarnar, ok? Foi o tempo que deu para eu conseguir reencarnar E daí surgiram muitas dúvidas na live que eu fiz, se é, vale a pena reencarnar, Rogério? Se eu vir aqui, clicar em reincarnation e reencarnar? Bom, na live que eu fiz, muita gente perguntou, muita gente já saiu reencarnando por aí, né? Sem querer nem saber Então, eu vou responder aqui para vocês Eu reencarnei, tá? Eu reencarnei faz pouco tempo só Não faz nem uma hora que eu reencarnei E eu cheguei aqui na última área rapidão de novo Que eu vou responder as dúvidas para vocês, tá? Reencarnar, Rogério, custa caro? Custa tempo? Custa, gente Reencarnar vai custar um tempinho para você Se você não tem nenhuma Game Pass, que não é o meu caso, que vai meio que na raça Meu amigo, vai demorar um pouquinho mais para você Mas relaxa, também não é o fim do mundo, tá? Então, bora para o próximo Vale a pena reencarnar no Anime Training, Rogério? Bom, eu vou responder essa pergunta aqui de uma maneira bem fácil A resposta ideal para essa solução é que sim, gente Vale muito a pena reencarnar no Anime Training Simulator E por que, Rogério? Por que que vale a pena? Bom, basicamente, quando você reencarna, você basicamente tem uma força maior E você tem os seus pets que continuam, tá? Os seus pets, eles vão continuar com você Aqui, eu estou com todos os pets de Natal aqui Que também vale a pena você pegar, tá? A minha força, ela vai continuar aqui, ó O Vases, o Training Multiplicator, ela vai valer a pena também, tá? Basicamente é isso Além que parece que tu fica mais forte quando você reencarna Alguma coisa assim, parece que tu fica mais forte E muita gente se perguntava se ganhava alguma espada Eu acho que eu não ganhei nada É, eu não ganhei nada aqui, gente Ó, muita gente falava do Stand Mas eu não ganhei nada aqui, tá? Não ganhei nada, basicamente, de espada E bom, basicamente, eu acho que vale a pena sim reencarnar Deixa eu ativar o PVP aqui, ó Dica não pra vocês, hein, cara Quando vocês for farmar em server VIP Ativem o PVP, gurizada Porque daí, ó, tu farra muito melhor, cara É isso Farmar aqui é muito bom, cara Então, basicamente, é o seguinte, cara Vale a pena, Rogério Eu vim aqui, tal Reencarnar Estou com tanto dinheiro, cara Vale a pena sim Tu vai ficar mais forte Tu farra melhor Eu cheguei nessa última área aqui, cara Não deu uns 15 minutos Eu já tava na última área de novo Obviamente, se tu se dedicar, né Porque se tu reencarnar e sair do jogo Não tem como tu, obviamente, chegar na última área Porque tu não vai estar no jogo Mas, cara Vale muito a pena, tá? Ok Vocês virem aqui E reencarnar no Anime Training, tá? Eu recomendo pra vocês Fortemente reencarnar, cara Conseguiu a força Reencarna Ah, Rogério Quando tiver próxima da atualização Reencarna, cara Reencarna E depois Corre atrás Pra ter um dinheirinho aí Pra comprar a próxima área, cara Tem que reencarnar Pra você ficar Fortão, tá? Vale muito a pena sim A resposta está aí, cara A dúvida de vocês Está respondida Você não perde nada Você não vai sair perdendo Tu só perde sua força anterior E o dinheiro, cara Mas isso daí Tu consegue recuperar Eu só tô com 506 milhões aqui E eu falei pra vocês Que eu reencarnei Faz pouco tempo, cara Então, ó Eu que tô me dedicando, cara Eu consegui Pegar tudo isso aqui de volta Em pouco tempo, tá? E eu vou formar agora Com um objetivo Porque antes a gente formava No Anime Training Simulator Sem objetivo algum, cara A gente não tinha um objetivo Específico na hora de formar, cara A gente só chegava lá Beleza, cara Ai, 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 ai Vou chegar aqui Pererê, pão duro, né? E vou ficar formando aqui Só pra chegar Sei lá No top global Mas agora a gente tem um objetivo, cara Reencarnar Pra ficar mais forte Pra formar melhor E por aí em diante Acho que pode fazer Três reencarnação, né? Porque, tipo Aqui tava com zero Aí eu sei lá, cara Aqui tá um barra três Eu reencarnei só uma vez Então acho que dá pra fazer Só mais duas Não sei ainda, tá? Vou continuar reencarnando aqui E eu vou tentar mostrar Mais pra vocês Mas é isso aí, gente Ó Muita gente se perguntava Caraca, Rogério Vale a pena? Vale sim, cara Investe bem Tá na reencarnação? Investe bem Reencarna todas as vezes, Rogério Reencarna quantas vezes Você conseguir, cara? Tenta reencarnar Um máximo Que você conseguir aí Ah, Rogério Tu com medo de eu reencarnar E vir o próximo update Cara, se tu for dedicar no jogo Se tu formar direitinho Se tu for inscrito aqui no canal E seguir as causas do verdadeiro aqui, ó A causa do verdadeiro não falha, gente Confia Confia no verdadeiro Que ele não falha, beleza? Então se tu seguir tudo direitinho aqui Na moralzinha Tu vai valer a pena tu reencarnar E tu vai me agradecer depois, tá? E depois Pega a dica lá do farm Que é o quê? Ativar o PVP Vem nas configurações aqui Recomendo só se você tiver em serve VIP também Tá? Porque em serve VIP Tu pode acabar morrendo Na hora que tu for formar e ficar E daí você já sabe, né? Meus amigos Aí quando você morre Tu vai se lascar bastante, cara Porque daí tu Vai Se tu colocar pra formar de madrugada Provavelmente tu vai estar dormindo E daí tu vai acordar, cara Lá no spawn de novo, tá? Então é o seguinte Se tu quiser fazer também em serve VIP Pode fazer Mas é isso, cara Reencarna Fica mais forte Volta pra última área Já boladão E pra você recuperar Obviamente, cara É só você deixar farmando aqui Tu vai estar mais forte Tu vai estar com seus pets ainda Então tu não precisa correr tanto atrás do prejuízo, tá? E daí Se você quer a dica Pra farmar até mais rápido É isso, cara Vem no PVP E ativa aqui, tá? Tá desativado Tu pega E ativa Tu vai ganhar Mais 5% de money, tá? Isso daí pode fazer Nenhuma diferença pra você Mas faz sim, gente Faz sim A pessoa que ganha 5% de money A mais que você Ela vai estar muito mais na sua frente Ela vai estar 50 vezes mais Na sua frente Porque ela vai estar ganhando Mais dinheiro do que você E tu vai estar aí, cara Tu vai estar perdendo dinheiro Em vez de estar conseguindo O máximo de dinheiro Que você deveria conseguir Beleza? Então é isso, cara As perguntas de vocês Foram respondidas Eu dei uma dica pra vocês aqui Em tanto, cara Essa dica aí do PVP Vale muito a pena pra vocês Deixar o PVP ativado Em server VIP, né? Eu acho que em server público É até maior a recompensa de PVP Eu não lembro se é 10 Se é 15 Eu não lembro nem se é igual Mas eu acho que é maior Porque eu já fui em server Cara, eu não sei Eu não lembro se é maior Ou se é a mesma coisa Mas, tipo Vem aqui em server privado Ativou o PVP Reencarnou, cara Tu vai ficar muito bolado E pra próxima atualização Tu vai sair na frente, tá? Quem não reencarnar Na próxima atualização Vai estar muito atrás De quem tá saindo na frente Aqui, tá? E essa dica aqui do PVP Tu vai tá saindo na frente De muita gente Que não deixa Essa opção ativada Beleza? Então é isso Mereça o seu like Mereça a sua inscrição, né? Então, bora que bora Então, valeu Falou E fui Até mais E tchau Mereça a sua inscrição, né?